Ó o homem, ó o homem, Júlio Casares, Júlio Casares esteve lá no Roda Viva, né, Roda Viva que o Abel já colou, né, já foi lá já e tal, e agora o Casares foi presidente do São Paulo, que tem uma relação boa com a Leila, né, acho que é uma das primeiras boas relações entre São Paulo e Palmeiras, protagonizadas por ele e pela Leila, né, já que a gente vem de anos e anos, né, primeiro a história, e depois dos últimos anos aí, ali com o Paulo Nobre, a Idar, essa rapaziada toda aí que não deu nada certo, e levantou muita discussão já esse bom relacionamento de Casares e Leila, né, mas a gente vai ver o que ele falou sobre ela agora, e eu já queria que você fizesse o seguinte, já deixa seu comentário o que você acha sobre esse bom relacionamento entre Leila e Casares, entre São Paulo e Palmeiras, que na real é isso que conta, né, eles acabam representando de algum, de qualquer jeito eles vão representar a instituição, então comenta aí o que você acha disso, já deixa sua inscrição no canal aí, é muito importante o seu like, é, mano, é impreincidível, seja lá o que significa impreincidível, deixa seu like aí que ajuda bastante, tá, vamos ver o que ele falou aí, foi perguntado sobre a Leila, foi perguntado sobre o relacionamento, lembrando, né, caso vocês tenham esquecido, esse ano a gente jogou no Monumbi, o que já era normal um tempo atrás, porém eles jogaram no Alias, o que não era nada normal, nunca foi normal, né, o São Paulo jogava, tipo, no antigo palestra Itália, então aconteceram algumas coisas diferentes esse ano dentro dessa parceria aí, Leila, Casares, São Paulo e Palmeiras, enfim, vamos ver o que ele falou aí, depois a gente comenta, agora. Casares, é possível perceber que você e a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, vocês têm uma relação ali até de parceria, né, coisa que eu não tinha visto ainda entre São Paulo e Palmeiras de todos esses anos aí, pelo menos que eu venho acompanhando o futebol, até mesmo depois do acordo firmado entre vocês, para um usar o estádio do outro, quando o Morumbi ou quando o Alias receber outros eventos, né, artísticos e até shows, tudo mais, mas essa identificação, ela existe porque aqui em São Paulo é a que mais se identifica com o seu modelo de negócio e também de futebol ou por outros assuntos? Olha, a presidente Leila é uma empresária bem-sucedida, é uma pessoa que está fazendo um bom trabalho, assim como o Rueda no Santos, como o Duílio no Corinthians. E essa união do futebol paulista, ela é muito trabalhada pela liderança da Federação Paulista de Futebol, porque ela é boa, nós brigamos dentro das quatro linhas, fora temos que entender o produto para a civilização. O fato de a gente jogar no Allianz um jogo e eles jogaram dois no Morumbi, é civilizatório, foi importante para o futebol. Essa questão, ah, arquirrival, isso fica dentro do campo, fora é um produto. E a nossa, a nosso entendimento é para o bem da construção de um modelo de futebol. Por isso todos esses clubes de São Paulo, mais o Flamengo, mais o Grêmio, mais o Atlético Mineiro e mais outros, o Bahia, estamos na Libra, na tentativa de fazer uma liga. A nossa sinergia é pautada por uma gestão profissional. Ela é empresária, ela conhece a questão do custo-benefício de cada passo, e nós também, e os outros presidentes também. Eu acho que esse é o que nos une. Agora, lá dentro do campo, nós queremos um ganhar do outro. Eu desejo sorte para ela na gestão, mas dentro do campo eu quero que o meu time ganhe. Nós ganhamos do Palmeiras, tivemos uma felicidade. O Palmeiras é um dos maiores times da América, e o São Paulo ganhou dois jogos importantes. Político, né? Esse aqui é político, ela mete esse aqui, quer ver? Político e futebol, porque ele é bom. Nós brigamos dentro das quatro linhas, fora temos que entender o produto para a civilização. O fato de a gente jogar no Allianz foi importante para o futebol. uma arquirrival, isso fica dentro do campo, fora é um produto. E o nosso entendimento é bem sucedido, é uma pessoa que... Enfim, eu já esqueci onde está, vou não ficar enrolando aqui e voltando, mas ele elogia o Ruedo e o Duílio, o homem político, o famoso pavãozão. O Casares gosta bastante de aparecer, assim como a Leila, eu acho que os dois têm muita coisa em comum nessa questão, porque assim, se você não me conhece, minha esposa é São Paulina, também trabalha com mídia alternativa, trabalha com o site Arquibancada Tricolor, então, mano, está o tempo todo aí com notícia, com vídeo do São Paulo também, então eu acabo consumindo muito conteúdo do São Paulo também. E tirando de quando eles ganham do Palmeiras, eu às vezes assisto alguns bastidores também deles, igual o do Palmeiras, depois de vitória e tudo mais, e ele aparece do nada, do Neida, do Neida está lá, os caras aquecendo, aparece a carona do homem lá, tipo, por que você está aí, cara? Você é o presidente? E isso acontece também com a Leila, a Leila também aparece bastante, em todos os sentidos, mas também aparece às vezes em vídeo de bastidor, em vídeo, e você fala, não era para estar aí, não era para estar aí, e aparece bastante. Mas aí, cara, essa questão até que eu perguntei no começo do vídeo, né, sobre a opinião de vocês, e uma coisa que já levantou muito a questão, que é exatamente esse bom relacionamento que rola entre a Leila e o Cazares, e que vem rolando entre Palmeiras e São Paulo esse ano, essa temporada aqui, os caras usando o Ales e tudo mais, é uma coisa muito diferente, a gente já não estava acostumado, mas foi, eu acho, o primeiro time que usou como mandante, né, o lado bom é que eles, que deu ruim para eles, né, eles foram eliminados pelo Água Santa lá e tudo mais, nos pênaltis, pelo menos rendeu isso, né, os caras foram lá querendo, tinha cara ainda, torcedor ainda querendo fazer piadinha de Mundial e tomando pau do Água Santa, tá ligado? Isso foi o lado bom, mas assim, gerou muita discussão, e uma coisa que levantou depois, que foi quando o São Paulo elimina o Palmeiras na Copa do Brasil, esse ano, sem ter o que falar, que foi na bola mesmo, o Palmeiras não jogou nada, o São Paulo achei até que se superou, a zoeira do São Paulo no Instagram foi um negocinho assustador, até trouxe o vídeo aqui, tipo, mano, foram vinte e poucos posts, assim, foi tipo mil graus, mano, tem vezes que nem o mil grau posta tanto vídeo, tem vezes que a gente nem posta tanto, assim, no Instagram, porque assim, quando ganha clássico, ganha uma final, a gente posta bastante, mas eu acho que eles superaram alguns nossos, assim, alguns títulos não tão importantes, assim, e cara, foi bizarro, assim, e mano, isso tem aval do presidente, né, óbvio que tem aval do presidente, ainda mais o Cazares, que é um cara da comunicação também, né, marqueteiro, ele é da época do Soberano, do 6-3-3, toda aquela parada midiática do São Paulo, alguns anos atrás aí, né, quando eles estavam bem, tudo dele, né, muita coisa dele, então é um cara que manja disso, e aí aquilo ali, tipo, assim, mano, não pega bem, tá ligado, e aí que eu expliquei, inclusive falei com a minha esposa, falei com, falei, acho que fiz alguns vídeos falando sobre isso, você tem um bom relacionamento com o seu, com uma outra marca, e aí você tem que manter essa política da boa vizinhança, por mais que às vezes seja por pura política, igual ele fez aí elogiando o Roedo e o Duílio, ninguém, sem consciência, elogia o Roedo e o Duílio, a não ser por questões políticas da coisa, né, questão de ser legalzão e tudo mais, e eles nem isso se preocuparam quando eliminou a gente, não tem problema, eu acho que tem que zoar mesmo, acho que isso faz parte, só que o deles realmente mostrou talvez um certo, alguma coisa engasgada, sei lá, tipo, mano, ganhamos, tinha vídeo do Luciano lá, pronto, o Luciano falou, como é bom ver os caras calados, enquanto ele falava isso, que a torcida tava cantando, totalmente desconexo da realidade, sim, enfim, mas é isso, cara, eu queria levantar essa bola aí do bom relacionamento deles, que ainda não mudou nada, e eu acho que nunca vai mudar a relação à torcida, como muitos dizem, e não sou só eu, muitos dizem aí, especialmente torcedores mais antigos, né, o Corinthians é rival, o São Paulo é inimigo, e tem muita gente que leva isso a ferro e fogo mesmo, e o próprio São Paulo leva isso, não diante a falar que o Palmeiras, que o São Paulo leva muito isso à risca, e a gente viu isso na eliminação na Copa do Brasil. Beleza? Comenta aí o que você acha disso, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.